Essa receita tá fazendo muito sucesso por aqui nas redes sociais. Vamos aprender a fazer um sanduíche de frigideira na massa de wrap? Fica aqui até o final pra não perder esse lanche fácil e prático que vai salvar o seu jantar no fim do dia, hein? Vamos lá? Tempere 320 gramas de carne moída com sal e pimenta do reino a gosto. Ah, e meia cebola picadinha. Depois de temperada, dispõe a carne sobre a massa de wrap, formando uma fina camada. Em uma frigideira antiaderente, coloque um fio de azeite, adicione o wrap com a carne virada para baixo. Deixe dourar bem. Vire a massa e coloque as fatias de queijo mussarela. Abafe com uma tampa para o queijo derreter. Ah, vamos fazer um molhinho que vai dar o toque todo especial nessa receita? Em um recipiente, coloque 6 colheres de sopa de ketchup tambaú, 4 colheres de sopa de mostarda tambaú e, por fim, 2 colheres de sopa de azeitonas tambaú verde picadinhas. Misture tudo muito bem. Acrescente o molho no wrap, depois o alface a gosto, cortado em tiras e está pronto. Receita deliciosa e rápida. Deixe o like e compartilhe o vídeo com quem precisa conhecer essa receita. Até breve!